A CIDADE NO BRASIL Chamava-lhe Linda, chamava-lhe Briosa, chamava-lhe Pisca... Tivemos vários nomes de vacas. Dourada. Dourada, era... Aqui meu sogro teve uma que os filhos puseram-lhe a castanha, o Armando puseram-lhe uma delas faísca. Ora, eu tinha uma preta que chamava Cornélia. Não tinha uma, como deram os meus outros, quando passámos, chamava-lhe Brigitte. Eles compreendiam, compreendiam bem. Claro, chamávamos-lhe, mas com uma vez já sabiam. Havia histórias ameaçadas aqui e aqui.